Olá, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte, pedido de sempre, like no vídeo, curte o que tiver pra curtir aqui, deixa o comentário, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Se quiser, vira membro do canal, que ajuda bastante também, só 5 reais. E dá um aplauso aqui, dando um aplauso você colabora financeiramente, deixando 1, 2, 3 reais, enfim. Se gostar do vídeo e achar que vale a pena, manda bronca que a gente vai começar a falar sobre um tema muito interessante. Outra pergunta pra começar o vídeo, na lata, assim, quero que você me responda aqui nos comentários. Qual é o maior desafio do próximo técnico da equipe principal do Atlético? Qual o grande desafio, assim, que o cara vai chegar, vai olhar e vai falar assim, beleza, vou ter trabalho aqui. Eu acho que talvez não tenha um maior desafio, mas acho que tem alguns grandes desafios e a gente vai falar sobre eles. E o primeiro de todos, eu acho que a gente precisa fazer uma transição melhor entre base, barra, emprestados, entre aspirantes e equipe principal. Ano passado, eu acho que foi um fator que deixou muito a desejar. A gente tinha uma equipe com muito potencial, é basicamente o escopo dessa equipe, só que em vários momentos, assim, a gente poderia ter dado oportunidade pra um Pedrinho, poderia ter dado oportunidade a mais pra um Reinaldo, poderia ter dado oportunidade a mais pra outros jogadores que foram bem nesse processo de disputa do Campeonato Paranaense. E essa chance acabou não chegando, alguns foram emprestados, Denner foi pra Chapecoense, Pedrinho foi pro Oeste. Mas, pô, se eles tivessem continuado, será que eles não poderiam ser peças importantes? Ah, a gente não sabe a resposta, obviamente. Por que a gente não sabe a resposta? Porque eles não ficaram. Então, acho que vale, até mesmo pelo transfer ban, não sei até quando o transfer ban vai continuar, é um tema interessante também, por causa do julgamento, em março do dia 18 e 19. Mas, levando em consideração o transfer ban, mas levando em consideração também o processo de dar uma diminuída na média de idade desse elenco principal, algo que a autora já tinha falado na temporada passada, que esse elenco teria uma média de idade menor. Eu acho interessante esse processo ser da promoção de 5, 6, 7, 8 peças ali, tranquilamente, pra elevar o nível do time principal e aquilo que a gente fala. O jogador que sobe, o jogador que vem da base, o jogador que volta de empréstimo, ele não precisa voltar pra ser titular. O Iago César provavelmente não vai barrar o Carlos Eduardo, mas ele é uma excelente reserva pro Carlos Eduardo. O Matheus Anjos provavelmente não vai ser titular, mas é mais um jogador com uma característica de criação no meio campo. O Demer provavelmente não vai barrar o Canezinho no primeiro momento, mas é legal ter esse reserva. O Nicolas é a mesma coisa com o Abner. Então, você preenche o lacunas do elenco, você dá mais qualidade e você consegue também usufruir desse ativo técnico que você tem. Porque a gente às vezes fala da base só como ativo financeiro, mas também é um ativo técnico, são jogadores que podem contribuir muito tecnicamente pra equipe. E esse fator precisa ser levado em consideração e é um desafio. Ano passado, essa transição não foi bem feita, não foi bem executada. Eu espero que em 2021, na atual temporada, a gente consiga desenvolver melhor esses jogadores provenientes das categorias de base, do time de aspirantes e tudo mais. Então, esse é o primeiro grande desafio. Segundo grande desafio, manter o time competitivo. Ah, Thiago, mas a competitividade... Enfim, irmão, vou te dizer o seguinte. Vou te dizer o seguinte. Você pode achar o estilo de jogo do Atlético feio, você pode achar o estilo de jogo do Atlético bonito. Mas se mantendo competitivo, pensando em chegar pelo menos numa semifinal de Copa do Brasil, chegar em umas quartas de Sul-Americana, brigar por G6 no Campeonato Brasileiro, você mantém a saúde do clube melhor, você mantém a imagem do clube bem vista pelo Brasil, porque existem vários clubes golfinhos no futebol brasileiro, né? Times que estão muito bem numa temporada e depois caem. Ou times que estão muito mal e depois sobem. Mas é algo aleatório, é algo esporádico. O Atlético precisa fazer com que sua competitividade seja algo rotineiro, sabe? Óbvio, vão ter temporadas melhores, vão ter temporadas piores, mas, cara, jogar na Arena da Baixada tem que ser um inferno sempre. Enfrentar o Atlético tem que ser difícil sempre, sabe? O Atlético conseguiu ser competitivo demais na reta final da temporada, mas não foi assim ao longo de todo o ano de 2020, de toda a temporada 2020. Então acho que vale muito chamar atenção para manter essa competitividade, não ter essas oscilações. Óbvio, tanto 2020 como 2021 são temporadas que oscilar, é algo mais comum por toda situação que você vai ter uma falta de um preparo físico, por não ter pré-temporada e tudo mais. Você tem algumas desculpas ali para justificar essa oscilação, algo que o autor bateu muito na tela. É, mas o que eu posso falar para vocês é... Não tem jeito, velho. Não tem jeito. A gente precisa da grana de premiação, a gente precisa se manter ali no topo, o time de chegada, o time que briga lá em cima. Então não dá para o nosso futuro treinador, independente de quem seja, achar que vai ter um campeonato brasileiro que ele pode chegar em 12º e for eliminado pela, sei lá, pela ponte preta na Copa do Brasil, que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Poderia estar bem para o Atlético de 2014. Para o Atlético de 2021, que é um clube que cresce, talvez o clube que mais cresça no futebol brasileiro, é uma realidade diferente, é uma cobrança diferente, enfim, é tudo diferente. Não pode permitir esse tipo de tropeço, não pode permitir a campanha que foi no primeiro turno do ano passado. Precisa mudar, precisa alterar, precisa, enfim, fazer com que todos os profissionais do clube estejam alinhados, porque não dá para permitir uma situação dessa. Já falei dos jovens, já falei da competitividade, agora eu vou falar. É um desafio do próximo treinador, eu estou tomando muito cuidado para falar isso, para não voltar contra mim em algum momento. Mas ter um futebol, uma produção ofensiva melhor. Eu acho que o Atlético pecou na produção ofensiva. Por que eu não vou falar um futebol melhor ou um futebol mais bonito? Porque isso é puramente gosto. Mas o Atlético passou boa parte do campeonato como um dos piores ataques da competição. O Atlético teve dificuldade em N jogos quando não conseguiu encarar defesas mais fechadas, sabe? Então, acho que o próximo treinador precisa ter essa capacidade de... Pô, beleza. Eu tenho essas peças aqui. Essas peças precisam produzir pelo menos seis, sete, oito chances por jogo. Até para eu conseguir vencer as partidas, né? Eu sei que eu já defendi muito o futebol reativo do Alto Ori e eu acho que era o mais seguro naquela fase. Mas que é arriscado o Atlético criar uma, duas, três chances por jogo, é, pô. O jogo contra o Bragantino. A gente acabou ganhando o jogo contra o Bragantino. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte. O Atlético teve duas chances de gol, o Bragantino teve umas quinze. É uma estratégia arriscada. Obviamente é uma estratégia arriscada. Então, acho que a gente deveria correr menos riscos de perder pontos na próxima temporada. Mas o que eu posso trazer? Já falei da competitividade, já falei da produção ofensiva, já falei da utilização de jovens. Acho também importante ele conseguir delegar responsabilidades para personagens certos. Assim, o Thiago Heleno tem uma responsabilidade tal, o Pedro Henrique tem uma responsabilidade tal, o Abner tem uma responsabilidade tal. Todo mundo precisa ser considerado uma peça importante desse grupo. Todo mundo precisa ser considerado um cara que faz a diferença ali. Seja titular, seja reserva. E entra muito no que eu venho falando da questão de mobilizar o grupo. Você fazer com que seu grupo se sinta importante, você ter seu grupo na mão, é fundamental. E eu acho que a gente não pode abrir mão disso numa temporada que vai ter muito pouco tempo para treinar. Então, os caras precisam confiar na ideia do futuro do treinador. Independente de quem seja. Ou seja, botei na thumb ali o Antônio Oliveira, botei o Thiago Nunes, botei o Guti, mas enfim, independente de quem seja, precisa ter essa relação de confiança, essa relação de faço parte de algo foda que é esse time do Atlético, sabe? Porque vendo as entrevistas do Thiago Nunes, com a Lea Oliveira e tudo mais, não que tenham sido grandes entrevistas, mas ele conseguiu fazer com que seu grupo tivesse uma noção de pertencimento. Cara, olha o time que eu faço parte, esse time está entrando na história, conquistando Sul-Americana, conquistando a Copa do Brasil. Isso não pode ser perdido. E o próximo grande desafio, você vai botar aqui no comentário, porque eu já citei quatro, quero que vocês me ajudem. Qual é o grande desafio que vocês imaginam que o treinador que vai assumir o Atlético vai ter? Sabe? Quero que vocês consigam me auxiliar nesse tema. Já citei alguns que eu considero muito importantes, agora é a sua vez. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau.